É, mais uma vez estou aqui Sei que tem muitos problemas para me contar Sei que estás abatido e que estás sofrendo Mas já estou sabendo e agora vou te abençoar Não chores mais e não temas porque estou contigo Com teus problemas estás abatido Mas eu te digo não fiques assim Saibas que por tua causa fui crucificado Eu sou Jesus e estou ao seu lado Na hora de angústia fiquei junto a mim Aquela coroa de espinhos e dor eu passei Escravos que me transpassaram e dor aguentei Meu sangue a ferver nas veias Eu via cair ao chão E foi por tua causa, filho, não foi em vão Toda esta dor eu suportei Mesmo sendo torturado Nenhum gemido eu dei Na minha hora de angústia fui desamparado Suportei os teus pecados Mas estou aqui pra te ajudar Não, não chores mais Não, não chores mais Fique em paz Todos os teus problemas Eu já resolvi Não, não fiques assim Aceito o convite Vem em diante Pra te amparar Eu estou aqui 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 Estou aqui